Pessoal, aqui dentro desta casa abandonada queremos registrar que a pessoa que nos estimulou, nos incentivou a filmarmos o segmento Caçadores de Lenda, Casas Abandonadas, Históricas, foi o Sérgio Pérez, foi o primeiro cinegrafista que eu e a minha esposa acompanhamos. Depois do Sérgio Pérez veio eu, depois de um certo tempo Luan Mendes que esteve lá em casa, tomando uma Coca-Cola comigo, onde eu apresentei três casas abandonadas para ele. Depois veio o Renato Garcia. Bom, o pioneiro foi o Sérgio Pérez, a quem eu até fiz uma promessa que quando eu atingisse 100 mil inscritos eu iria lá na terra dele, em Lajeá, do Rio Grande do Sul, para conhecê-lo pessoalmente e filmarmos junto ali pelo menos uma casa. Está, logo, logo estaremos aí, viu, o Sérgio Pérez, se Deus permitir. Um abraço então especial para Sérgio Pérez e o Henrique. Gosto muito desses dois e admiro o trabalho que eles fizeram e fazem em favor de a leitura. Ok? Um bom dia, uma boa semana a todos.